Desde o dia que eu te vi, meu coração bateu por ti Foi tão lindo o que senti, você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer Eu sei, foi Deus que deu você pra mim E então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos não vão se acabar E jamais eu vou te deixar Faço tudo que preciso vou Por esse grande amor São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar para você Transformando em uma canção O que se tem Meu coração